Oi, minha gente! Como é que tá tudo por aí? Aqui é a Andressa do canal Baú Literário e hoje eu vim responder pra vocês a tag Confissões de um Bib... de um Bibliófilo. Quem criou essa tag foi a Karma Kyla, vou deixar aqui embaixo certinho pra vocês como sempre. E eu vi na Pilha de Cultura o canal da Roberta, que eu adoro. E vamos lá! Número 1. Qual gênero da literatura que você se mantém longe? Número 2. Autoajuda. Eu não suporto autoajuda, gente. É um gênero que não vai comigo. Qualquer outro eu leio, mas o autoajuda é um certo problema. Número 2. Qual é o livro que você tem na sua estante e tem vergonha de não ter lido? Eu acho que a maioria dos livros não lidos na minha estante eu tenho vergonha de não ter lido, porque a maioria foram comprados há bastante tempo. E a maioria também tava naquela de... Nossa, mas eu quero tanto ler esse livro, vou comprar. E ele nunca foi lido depois disso. Mas o que eu tenho mais vergonha é Morte Súbita, da J.K. Rowling. Por alguns motivos. Primeiro, porque é da J.K. Rowling. Segundo, era o livro que... Nossa, eu morria pra ter ele. Eu queria porque eu queria, porque eu queria pedir pra todo mundo, não sei o quê. E na época que eu queria era muito caro. Aí o que eu fiz? Consegui trocar no Scooby esse livro. Vem em ótimo estado, vem perfeito, maravilhoso. Faz uns dois anos e até hoje, nada. Três, qual é o seu pior hábito enquanto leitor? Há um tempo atrás eu poderia falar que era marcar... Vai do ouvido de vocês. Mas era marcar a página do livro com a orelha do livro. Eu parei de fazer isso, eu parei de fazer esse sacrilégio. Mas agora, de uns tempos pra cá, o meu pior hábito é trocar o livro pelo Candy Crush. Eu tô lendo lá, de repente, meu celular apita, é o WhatsApp. Aí eu pego ele, respondo o WhatsApp. Quando eu vou voltar, quando eu vou desligar, eu vejo lá o íconezinho do Candy Crush Soda. E coça a minha mão. Aí eu falo, ah, uma partidinha só. E assim vai. Quatro, você costuma ler a sinopse antes de ler o livro? Depende do livro. Tem livro que eu quero ter certeza se eu vou gostar dele antes de comprar. Então eu dou uma lidinha assim na sinopse. Mas tem livro que eu gosto de ser surpreendida. Tem livro que eu olho pra capa e falo, não, esse eu vou comprar pra ser surpreendida. Cinco, qual é o livro mais caro da sua estante? O que eu comprei mais caro do meu bolso é o Paste to Screen, Harry Potter Paste to Screen. Seis, você compra livros usados ou em sebo? Eu nunca comprei livro em sebo, mas não tenho nenhum problema de livros usados. Eu tenho alguns livros usados aqui, até por troca do Scoob e tal. Eu só não vou em sebo porque na minha cidade ou nas cidades próximas não tem sebo. Sete, qual é a sua livraria física preferida? A primeira de todas que me vem à cabeça, que eu acho que não tem como ser diferente com os leitores, é a cultura. Gente, quando eu entrei naquela livraria, foi amor à primeira vista. Ela é linda, ela é perfeita, ela tem um cheiro de quero ficar lá pra sempre. E a minha segunda preferida é a leitura, que também é muito boa. Oito, qual é a sua livraria online preferida? Então, não tem como fugir. Eu sei que não é uma livraria, né, tecnicamente, só livraria. Mas é o Submarino, lá eu encontro os melhores preços dos livros. Nossa, garota propaganda do Submarino agora. Então, mas os preços realmente são mais acessíveis. Nove, você tem um orçamento mensal pra comprar livros? Não. Eu compro quando, assim, o dinheiro dá. Que quando é um livro que tá muito na promoção e que eu tô querendo muito. Dez, quem você tagueia? Você que tá assistindo, se você quiser fazer, pode fazer. Eu não vou taguear ninguém especificamente, mas sintam-se à vontade pra fazer essa tag. Então é isso, gente. A tag foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de dar o joinha aqui embaixo, se inscrever no canal, compartilhar, me seguir no Instagram, me seguir no Twitter. E é isso aí. Beijos. Tchau.